Estamos de volta com a voz Se escondia mais uma vida melhor Como é que é fazer? Vou falar aqui do produto que é legal Eu e a Filó, a gente só faz compra na rede super caro super 10 Gente, os preços é baixinho, baixinho, baixinho e você economiza de verdade. Lá tem produto de qualidade, um bom atendimento. O telefone lá, 32, 38, 3, 3 metros. A roda do comercial agora aí. Xota aí, meu filho, xota logo! Preço baixo, qualidade e economia, você já sabe. Rede de supermercados Super 10. São 22 lojas espalhadas de norte a sul de Teresina. Para melhor de atender. Nosso orgulho é ser genuinamente piauiense. Atender bem é o nosso desafio diário. Buscando sempre os melhores preços e ofertas imbatíveis. Contamos ainda com o serviço de entrega que é inovador. Central de atendimento. Ligue 3218-3363. Tá vendo aí que maravilha? Rede de supermercados Super 10. Rede de supermercados Super 10. Preço baixo, qualidade e economia para vocês. Dando continuidade a nossa unilha, vamos chamar, o que é isso? Ele fica me imitando. O que é isso? Porque esse ha-ha é meu. Mas não vai fazer questão por causa do... Um ha-ha é meu. Isso é inveja, sabe? Professor, só porque eu... Eu vou chamar meu amigo Pimpim. Vem cá... Que lindo, velho! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Manda de lá que é chata daqui! Vem, 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 rapaz! Vem, rapaz! Pera aí, é só, viu? Viu? Viu, vovô? É pra ali. Vem, não, viu? Eu vou colocar o corpo pra fora. Porque ele fica me tuzinho querendo, professor. Eu vou passar o corpo pra fora. Viu? Sabe o que eu falei? E sabe o que é? E sabe quem tá com a gatinha bonitinha na minha? Respeita o fome. E aí, Pimpim, espera aí. Pimpim, o que é que ele falou, meu. Ei? Isso mata tudo, velho. Isso mata tudo. Bimpim, não tem pra fora. Eu tô aqui, rapaz. Toma. Eu tô aqui, rapaz. Toma. Eu acho que eu tô aqui, mano. Professor, tudo bem, professor? Toma. Quanto tempo. Olha o dez. Mas o chupetinha tem fez na cabeça. Olha o dez, olha o dez. Fala de férias, professor. Boa tarde, galera. Boa tarde. Estou de volta, professor. Alô, galera. anual já chega aqui tomando rarraia lei. Batendo nas costas do menino Sim, queria os 10 Tá o supermercado, professor O supermercado, velho Tá todo esportivo aí, professor Que lindo, rovial Tá na pinta, hein Pinta boa Pinta fina Tá bem fininho Tá fazendo regime Eu ouvi dizer que você já perdeu um osso Continua, menino É, bonitinho É o bonitinho da meu norte É o bonitinho, a brisa era agora É o bonitinho da meu norte É o bonitinho da meu norte É beijado, é beijado Isso dá valor um caldo Eu ouvi dizer que você tá namorado Sim, mas peraí Me falaram que uma menina lá da zona norte Que você já tá namorando É bonita É nova Tem 23 anos Mas é galinha que o pessoal fala Não, professor Não é isso não E falaram Na semana passada Esse cara não é galinha todo Não, não é galinha É um cabão Dá licença, chupetinha Chupetinha Senão eu vou fazer Vou fazer Antes de você ficar falando Na semana passada Eu levei ela lá em casa Pra tomar um banho, professor Aí ela virou uma canja, galera Aperaí Tem também uma galinha com a canja Tá com a canja paz Essa é nove modas, galera Nove modas Pensa que lá que é fruto tá queijo E era nove modas Esse é um galinha que ele levou pra tomar banquete É Era pra ser assim, a piada O que eu passei é sim. E é porque passou uma hora. Mas deu certo, irmão. Mas deu certo. Vou chamar meu amigo Charminho. Aí é bonito. Aí é bom. Levara a cachaça. Levara a cachaça do Charminho. Levara a cachaça. Levara a cachaça dele. Ah, tá com bobo, né? O que foi, senhor Charminho? O que foi? Ah, minha filha, que gordinha. Foi te ajudar, Charminho. Foi te ajudar, filó, Charminho. Oh, meu Deus. O que foi, Charminho? O que é que tu tanto chora? Todo dia tu chega aqui com essa cara de choro. Minha cara já não ajuda muito chorando. Minha sogra, professor. O que foi, Charminho? Que ouve tua sogra? Ah, Bob. O que foi, Charminho? Eu já tô preocupado, Charminho. O que foi que ouve tua sogra, Charminho? Porra, senhor, tá me furacando. O que foi, desculpa. É porque eu tô preocupado. O que foi? O carro, professor. O que é que tem o carro? O que é que tem tua sogra? Passou uma carreta, professor. Uma carreta aí. Que mamé. Oh, Charminho, pelo amor de Deus. Passou uma carreta. Não, peraí. Ela morreu. Partiu tua sogra. Vem cá. Tu disse que não gostava dela. Você desejava a morte pra ela. E por que tu tá chorando tanto? Partiu ela bem no meio, professor a carreta. E tu tá chorando? Por que tu não gostava delas? É porque agora é duas. Só chutar. Olha, o resto não é muito fácil. Não sai daí, não. Eu, pai, 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 eu, pai. Eu, pai, 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 pai, eu, pai, 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 eu, pai, pai, eu, pai, 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 pai Obrigado.